A resposta de Abraão é impressionante não pelo que diz, Abraão nunca impressiona muito pelo que diz, mas pelo que faz, por sua atitude silenciosa e concreta. Olha só a resposta que lhe dá a Deus, Abraão, depois que Deus fala, Deus diz, Abraão, ele diz, eis-me aqui, Deus diz, pega o menino, leva a Moriá, a montanha que eu te indicar e oferece-o a mim, não tem mais conversa, Deus se cala, isso aqui é o pior, Deus deu a ordem e desaparece de Sena, fica alto. Agora é com Abraão, olha o que ele faz, Abraão se levantou cedo, selou seu jumento e tomou consigo dois de seus servos e seu filho, Isaac. Ele se levantou cedo, nunca, nem agora, demorou a realizar o que o Senhor Deus lhe pedira. Ele rachou a lenha do holocausto e se pôs a caminho. O resto é silêncio, silêncio intrigante. Poderíamos imaginar o coração de Abraão nos três dias de caminho. É interessante, veja, Deus não fica dizendo, Abraão, coragem. Abraão, olha, eu estou aqui, eu te pedi isso, mas confia em mim. Vamos, Abraão, mais um passo. Não, 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 Deus não é bonzinho, Deus não é bonzinho, Deus é bom, Deus é bom. Deus deixa Abraão num desconsolo, num desamparo, numa solidão, igual a essa só a de Jesus no outro, só a de Jesus. Três dias, Abraão caminhando, nem uma palavra de Deus, nem uma explicação, nada, nada. O silêncio de um Deus que não mais se pronuncia. O silêncio de Abraão, todo permeado pela dor. O silêncio do filho Isaac, feito de inocência. Silêncio terrível, noite escura, silêncio que somente a fé pode iluminar. Ao terceiro dia, dia da ressurreição, dia pascal. Lembre, é a segunda leitura da vigília pascal. É a segunda leitura. Dia da vitória da vida sobre a morte, dia em que o cordeiro imolado venceu, triunfou para sempre, como sinal da fidelidade e do sorriso de Deus para nós. Ao terceiro dia, Abraão disse a seus servos, permanecei aqui com o jumento, eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Essas palavras são misteriosas. Abraão tem consciência de que seu ato é um ato de homenagem, de culto confiante e reconhecido a Deus. É um ato de culto, eu me entrego a Ele, eu dou tudo a Ele. Por outro lado, nosso Pai sabe, sem saber como, que não perderá o menino. Adoraremos e voltaremos a vós. Ele vai oferecer o menino. E tem certeza que não vai perder o menino. Logicamente, não fala. Não fala. Veja. A confiança de Abraão no seu Deus é total. Abraão tomou a lenha do holocausto e a colocou sobre seu filho Isaac. Isaac dirigiu-se a seu pai Abraão e disse, meu pai. Ele respondeu, sim, meu filho. Onde está o cordeiro para o sacrifício? É Deus quem providenciará o cordeiro para o sacrifício, meu filho. A cena aqui é impressionante. A subida para o monte é silenciosa, como foi todo o caminho. Silêncio de Deus. Silêncio de Abraão. Silêncio de Isaac. Silêncio interrompido uma única vez pela voz do filho. Meu pai. Exclamação cheia de afeto humano, de confiança. A mesma exclamação de Jesus no horto, de Jesus na cruz. Abá. Sim, meu filho. Como deve ter custado Abraão essa resposta? Veja. E observe, meu pai. Daqui a pouco Abraão não será mais pai. Não terá mais filho. Veja. Sim, meu filho. O filho que ele vai sacrificar. Onde está o cordeiro para o sacrifício? Deus providenciará o cordeiro para o sacrifício, meu filho. Deus providenciará. É como o ouvinte. O pai cheio de amor, morrendo na sua paternidade. Repete sempre, meu filho. Deus providenciará o cordeiro para o sacrifício, meu filho. Coloca a lenha do holocausto nos ombros do filho inocente. Onde está o cordeiro? Abraão confia no Senhor. E quem confia no Senhor, intui. Vê com o coração aquilo que os olhos da carne não podem ver. Deus providenciará, meu filho. Ele nunca me faltou. Ele disse que faria também contigo uma aliança eterna. Lembre da promessa. É por Isaac que a tua descendência virá. Não é só que Abraão ia ter uma descendência. Aos pouquinhos a promessa foi ficando mais clara. Afunilada. É por Isaac que Sara dará a luz. Não é Ismael. Não é Eliazar. Não. É por Isaac. Veja. No outro momento. Ele há de providenciar. Ele nunca me faltou. Ele disse que faria também contigo uma aliança eterna. No outro momento. Um outro inocente. Também ele, filho querido, haverá de subir a montanha com a lenha às costas. E então o cordeiro será imolado, meu filho. Se Abraão soubesse, mas ele não sabe. Crer não é compreender tudo. Deus não nos mostra o enredo todo. Abraão somente suspeita. Deus é fiel. Deus não me abandonará nessa hora. Eu não perderei o meu filho. Quem tudo entrega a Deus, nunca perde. Podemos sentir no coração de Abraão uma disposição incondicional de entregar-se com uma confiança infinita. Uma certeza infalível de que Deus é poderoso, bom, justo, sábio. Apesar das evidências do senso comum. Abraão, como que cai no vácuo, com mãos e pés amarrados. E não se desespera. Não perde o rumo. Não perde-se guia a paz. Porque sabe como estranho saber. Que seu Senhor e Deus não permitirá que os seus pés batam contra o sol. É aquilo que São João da Cruz vai dizer. Sem outra luz nem guia. Senão aquele coração ardido. Isso os homens e mulheres da Bíblia viveram a vida toda. Foram pobres diante de Deus. Foram peregrinos. É o que a carta aos evílios no capítulo 11 elogia até não poder mais. Eles de quem o mundo não era digno. Esse mundo que quer tudo na mão. Tudo explicado. Tudo garantido. Eles andaram como errantes na terra. Eles viveram debaixo de tendas. Veja. Colocando toda esperança em Deus. E a gente tantas vezes. Ao invés de tendas. Quer construir castelos. Segurança. Segurança econômica. Segurança afetiva. Segurança de prestígio. Segurança. 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 E assim a gente fica preso. Tem um poeta alemão. Do século XIX. Que diz assim. Tu és aquele que com mão delicada destróis os meus castelos. As minhas fortalezas. E eu não me lamento por isso. Porque assim tu me permites novamente ver as estrelas. A gente se enche de segurança. E vai traindo o ideal da gente. E vai traindo o ideal da gente. A gente se enche de segurança. Depois está totalmente seguro. E escravo. Cria uma cerca. Cria uma parede. E uma prisão. E fica dentro dela. Seguro e preso. Seguro e cego. Seguro e infeliz. Que dê aquele moço lá do começo. Que um dia olhou para nosso senhor e disse. Feito doido. Eu te seguirei. Aonde quer que tu vás. Que dê aquele moço. Que dê aquele moço que confiava. Que dê. Onde ficou. Em que. Em que curva da vida se perdeu. Pois bem. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe indicara. Abraão construiu o altar. Dispôs a lenha. Depois amarrou seu filho. E o colocou sobre o altar. Em cima da lenha. Mais uma vez. Abraão constrói o altar. É o mais importante. E o mais dramático. De toda a sua vida. Altar de verdade. Altar da vida. Altar da prova e da verdade. Da fé e da confiança no senhor. Foi o último altar. Que Abraão construiu em sua vida. O altar definitivo. Depois desse não precisa outros. Futuro. Esperanças. Lutas. Sobrevivência. Nome. Tudo. Juntamente com o filho Isaac. Abraão sacrifica ao senhor. Abraão estendeu a mão. E apanhou o cutelo. Para imolar seu filho. Veja. Não faz de conta. Ele vai mesmo matar o menino. Ele vai matar o menino. Mas o anjo do senhor. O chamou do céu. E disse. Abraão. Abraão. Ele respondeu. Eis-me aqui. O anjo disse. Não estendas a mão. Contra o menino. Agora sei que temes a Deus. Tu não me recusaste teu filho. Teu único. Abraão ergueu os olhos. E viu um cordeiro. Preso pelos chifres. Num arbusto. Abraão foi pegar o cordeiro. E o ofereceu em holocausto. No lugar de seu filho. A este lugar. Abraão chamou. Deus proverá. Só Deus. Podia deter a fé obediente de Abraão. Fé em estado puro. Desprovida de qualquer lastro humano e racional.